Eu chamo agora para, por último, prestar o seu depoimento o companheiro Edmilson Martins de Oliveira, que é bancário desde os anos 60, trabalhou no banco de crédito real, no banco do Estado do Rio de Janeiro, Banerj, Banco do Brasil. Em 1971, assumiu a presidência dos sindicatos bancários do Rio, depois que seus colegas de chapa foram impedidos de tomar posse. No ano seguinte, foi preso na invasão armada ao sindicato e teve seu cargo cassado pela intervenção política que se sucedeu. Estudioso da categoria, escreveu um livro sobre a luta dos bancários na ditadura. O livro se intitula Bancários, Anos de Resistência. Eu, antes de passar a palavra ao companheiro Edmilson, quero anunciar a presença aqui do nosso companheiro, membro da Comissão da Verdade, Álvaro Caldas. Com a palavra, o companheiro Edmilson Martins de Oliveira para dar o seu depoimento. Bom, depois que vários companheiros, como Maurício, Samuel, Jorge Couto, Percinoto e tantos outros companheiros passaram por períodos difíceis, a partir de 1964, e resistiram à luta para manter o sindicato aberto, apesar da repressão, chegou a minha vez em 1971. Todos os companheiros cassados, impedidos de se candidatar a qualquer cargo, companheiros mais experientes na luta e tal. Então, eu já tinha uma participação, mas de leve, desde 1960. Eu sou bancário desde 1958, dois anos lá no Ceará, na cidade de Almorava, e a partir de 1960 aqui, tinha uma participação, mas não de vanguarda, participação junto com os companheiros, mas em 1972, 71, sobrou para mim. Agora vai ser você, não tem jeito. Você vai ser o candidato a presidente do sindicato e tinha que aceitar. Não havia, no momento, havia eleições dos sindicatos, aparentemente eleições democráticas, aparentemente, estou dizendo porque, como o Jorge Couto aí já falou, a metade da diretoria em que eu fui eleita foi impedida de tomar posse. Eles me deixaram, talvez, porque me achassem muito garoto, muito sem experiência e poderia ser controlado. Lei do engano. Naquele momento, era o momento, como todos nós sabemos, do período mais dramático e mais feroz, digamos assim, mais violento da ditadura militar. Vivíamos o golpe dentro do golpe. O golpe e governava o país, o ditador, o mais sangrento de todos eles, que foi o general Médici, todo mundo que conhece a história. E nós, em 71, 72, em 1972, tomamos posse aqui no sindicato e sabíamos do que acontecia no país, dos desaparecimentos políticos, das prisões, das torturas, dos sumiços, e sumiam, eram presos e desapareciam. As ameaças todas que aconteciam todos os dias, nós sabíamos de tudo isso, mas a gente reagia, estava... E a nossa posição sindical era de muito cuidadosa, por exemplo, não era de contestar o sistema, é mais aproveitar as brechas do sistema para a gente estar no sindicato, manter o sindicato aberto. Por exemplo, a nossa luta no sentido de que os bancos cumprissem as decisões trabalhistas. Os bancos simplesmente não cumpriam as decisões trabalhistas, cumpriam nem os acordos sindicais. Delfi Neto era o todo poderoso, o ministro da Economia, e ele simplesmente determinava que os banqueiros não dessem bola para as nossas reivindicações. E a gente primava pelas reivindicações, para não dizerem que a gente estava contra o sistema, exigir o cumprimento da justiça, o cumprimento das decisões trabalhistas, simplesmente isso. E nós tentávamos, a partir daí, mobilizar a categoria, não era a diretoria sozinha que ia reivindicar e pressionar. A gente tentava mobilizar a categoria para que, para cobrar dos banqueiros e do próprio governo, porque os bancos oficiais também não cumpriam as decisões, o Banco do Brasil, o Caixa Econômico, os bancos da Amazônia, enfim, vários bancos oficiais também não cumpriam a decisão da justiça e nós cobrávamos isso. Uma vez eu fui a Brasília, com outro diretor, para levar cobrança aos ministros da área econômica, denunciar, dizer que o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e outros bancos não cumpriam a decisão da justiça, como é que ficava? Nós estávamos, a gente, dentro da lei. Havia, claro que o ministro Delfi Neto nem nos recebeu, nem ministro nenhum recebia gente, secretários dele recebiam e enrolava gente, dizia que vamos ver e tal. Havia o general Luiz Correia, que era o comandante da segurança do Ministério do Trabalho. Então, fomos lá, ele soube que a gente estava lá e nos convocou. Quero falar com vocês, ele ficou uns 40 minutos me cantando, no sentido de que nós devíamos nos atrelar à política do governo, porque a gente ia se dar bem, ia ser um grande presidente e tal, não sei o que, aquela coisa toda, né? Ficou 40 minutos falando, fazendo sermão e fazendo ameaças, né? Porque, se não seguir, não sei o que pode acontecer com vocês e tal. E eu, em cinco minutos, eu resumia, nós só viemos aqui reclamar que o Banco do Brasil não paga as decisões da justiça, não cumpre os acordos salariados, nem cumpre as decisões da justiça, querendo que o governo tomasse providência. E também a gente defendia que os companheiros caçados fossem liberados para tomar posse, né? Eles disseram assim, ah, se foram caçados é porque tem motivo, mas não tem motivo, eles são cidadãos, são trabalhadores e tudo, chefes de família, mas se foram é porque tem motivo, mas nós vamos ver isso e tal. Uma semana depois, eles caçaram mais três, né? E aí, a partir daí, a gente continuou aqui na mesma luta, né? Mesma luta legal, fazendo questão de que tinha que ser uma luta legal, não porque a gente não adiantava fazer contestação do sistema, porque ninguém tinha condição para isso, não é? Contestavam de outra forma, exigindo, participando de uma luta legal e tentando mobilizar a categoria, não é? Eu fui particularmente chamado à Delegacia Regional do Trabalho, então, o delegado era Luiz Carlos de Brito, que hoje é juiz do trabalho, né? O presidente do TRT. E ele estava sempre me chamando a atenção, olha, não pode ser por aí, os banqueiros estão reclamando, dizia mesmo, os donos de banque estão reclamando, vocês estão perturbando muito, né? E o ministro Delfineiro também está reclamando que não pode contrariar a política econômica do governo. Aí, um dia, surpreendentemente, surpreendente, por modo de dizer, a gente já sabia que a marcha que a gente empreendia ia dar mesmo intervenção, a gente tinha compreensão disso, não é? Mas não esperavam para aquele momento. Aí, um dia, 17 de abril, 72, quatro meses, exatamente quatro meses depois que a gente tomou posse aqui, aí entrou, mais ou menos, nessa hora, sete horas, sete e meia da noite, um batalhão, né? O doutor Luiz Carlos de Brito, o delegado de Jornal do Trabalho, à frente de quase 20 homens armados, até os dentes da Polícia Federal, metalhador, arma pesada. E o sindicato está sob intervenção por ordem do Ministério do Trabalho, do Ministro do Trabalho e tal. Aí, o doutor Luiz Carlos, por que essa intervenção? Não estão entendendo. Por que vocês estão fazendo comunismo? Vocês estão fazendo comunismo. Mas nós estamos fazendo sindicalismo, não comunismo. Não, isso aí vocês vão responder na polícia. E aí, nos prendeu toda a diretoria numa sala aí no 22º andar, e começaram a fazer, o delegado da Polícia Federal começou a nos fazer humilhações, xingando. Por que vocês são os, desculpe a expressão, vocês são os filhos das putas, vocês estão contrariando o governo e tal. E a Maria Emília, saudosa Maria Emília, estava junto na sala também. Aí, tomaram todas as nossas chaves, de gaveta, de sindicato, de armazes e tal. E o presidente, agora vem comigo, presidente. O pessoal ficou lá dentro da sala. Aí, chamou dois policiais de metralhadora. Você vai nos mostrar todas as dependências do sindicato. Então, havia aqui, havia no dia do segundo, havia no sete, mandar gráfico, enfim, alguns departamentos. Aí, com eles, eles mostrando. Mas, também, não estava entendendo o porquê. Depois, o advogado nos falou, não, é porque o delegado, o Tércio Lins de Silva, que foi nosso advogado, o Nilo Batista. Por que aquele negócio? Não, porque o delegado mandou uma carta para a Polícia Federal, dizendo que vocês, temos no sindicato, depósito de armamento. que vocês estavam ligados à guerrilha do Araguaia. Nem se sabia ainda da guerrilha do Araguaia, não. E, por isso, 20 homens de metralhadora, não é? E, por lá. Aí, trouxeram para cá, junto com ele, o interventor chamado Alcione, o Baldo Alcione, que era um psicopata. O cara era um psicopata. Ele instalou um processo, um inquérito paralelo, aqui no sindicato, e ele ameaçava o pessoal. Depois, me contaram, assim, você começa a falar, porque, quando me derem ordem, eu vou começar a arrancar as suas unhas com alicate. Está vendo esse alicate aqui? E o que é que eles queriam saber? Se a gente estava ligado ao Partido Comunista, sindicalista, vocês são todos comunistas, não sei o quê, eu queria arrancar essas coisas. A gente é sindicalista, não tem nada a ver com comunista, a gente é sindicalista. E fomos para a polícia. Aí, eu fui levado para a Polícia Federal, junto com Roberto Martins, José Imbiriba e Xerês. E a gente não sabia para onde a gente ia. Primeiro, a gente rodou uma hora por dentro da cidade escura, e a gente não sabia para onde a gente ia ser levado. Acabou na Polícia Federal, que tinha uns, ali na Praça 15, tinha ali uns cubículos na Praça 15, perto ali do Museu da Imagem do Sol. E ali a gente ficou. A noite toda ficamos mais de dez dias sumidos. Companheiros ficaram loucos aqui fora, sem saber onde a gente estava. família também apreensiva e todo mundo... E agora? Muita gente desaparecendo, muita gente desaparecida, presa e torturada por aí. E o pessoal ficou naquela situação. Até que, um belo dia, descobriram. A Maria José, que está ali, minha esposa, ela foi com outras mulheres dos outros presos, a Maria Emília, porque tinha um indício de que a gente estava na Polícia Federal. Ela foi lá. E quando havia um inspetor, que era muito estúpido, ela queria saber se meu marido está por aqui. Não tem marido coisa nenhuma aqui. Sai, tira essa mulher daqui. Elas pontapés. E aí elas saíram. Era um clima muito ruim, muito denso, terrível, de medo, de terror. Elas saíram e no corredor, por acaso, tinha um senhor de idade, escurinho. Diz assim, ó, eles estão aqui. Sai, irmão, assim, não fala nada. Aí elas abriram a boca, falaram com os advogados, eles estão lá, eles estão lá. Aí é que nos descobriram lá. E tortura, se houve tortura, não, a gente não foi torturada, assim, fisicamente. Psicologicamente, sim. Por exemplo, eles, todo dia, o delegado, de manhã, logo que cedo, de madrugada, ele passava em todas as grades, batendo com barra de ferro, um negócio assim, para fazer terror, não. E dizendo assim, ó, que a gente ficou preso junto com pessoal que eles prendiam viciados de droga, né, e também tinha alguns traficantes, é, 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 pessoal ligado à droga, né, e, mas eles, constantemente nos ameaçavam assim, olha, vocês estão previstos para ir para a PE, eu vou para a PE, lá, a casa de torturas, onde a origem esteve, né, e, constantemente, estava falando isso. até que, uns 15 dias depois, sei lá, vocês iam para a PE, agora, vocês só não foram ainda, vocês iam amanhã, porque esse cardeal aí, a bem da verdade, é bom a gente dizer isso, Dom Eugênio Salles, naquela época, né, como eu tinha conhecimento junto à igreja, padres e bispos, né, o cardeal Dom Eugênio Salles, que tinha suas influências, né, ele agiu imediatamente, junto com o professor Cândido Mendes, da Comissão de Justiça e Paz, e aí, esse cardeal se meteu, por isso, eles não estão ainda, lá na, 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 na Barão de Mesquita, lá na, na, na Câmara de Tortura, vocês iam ser torturados mesmo, não é enganado, viu isso mesmo, e, aí, então, passou o tempo, 30 dias, aquela época, o seguinte, não havia aberto as corpos, não havia nada, os advogados falavam para a gente, olha, não adianta, no mínimo, 30 dias, vocês vão ficar aí, a gente não tem como, não há abeas corpos, não há nada, não, e, no mínimo, 30 dias, a gente vai fazer o recurso, aí, a, a petição ao juiz, e vamos esperar o que ele vai dizer, depois de, 40 dias, o juiz, examinou o processo, né, aí, expediu o mandato de soltura, dizendo que não existia nada, que, justificasse a gente estar na prisão, principalmente, por 40, tantos dias, né, a partir daí, ainda ficamos mais seis dias, foram seis dias, 46 dias, né, e saímos, de lá, os advogados diziam assim, olha, saiam de fininho, um por um, não saiam em grupo, não, porque, são vários, os grupos, paralelos, de repressão, do governo, vocês podem sair daqui, ser presos ali na esquina, por um outro grupo, da repressão, e a gente saiu, cada um, estava seis horas da tarde, e fomos, para cá, ficamos, mas, no dia seguinte, o delegado chegou lá e, brigou com a polícia federal, com o delegado federal, porque, não era para nos soltar, eles não podiam estar soltos, mas, tínhamos alvará, mas, não era para soltar, e, mas, a gente ficou solto, e, três, quatro meses depois, o juiz da marinha, doutor Paulo Simões Corrêa, ele, mandou, ele fez, mandou arquivar o processo, dizendo, que, todas as atividades, que, nós exerciamos, eram atividades próprias, de um sindicato de classe, e que, não havia motivo, de prisão, nem de, nem mesmo de intervenção, não é, mas, foi arquivado, o, só que, o delegado regional do trabalho, ele, Luiz Carlos de Brito, ele, conseguiu, desarquivar o processo, através do, procurador-geral da república, naquela época, ele conseguiu, desarquivar o processo, porque, queríamos a gente, isolados, do sindicato, achava que a gente poderia, querer voltar para o sindicato, e tal, era que o processo foi arquivado, e aí, conseguiu ficar mais dois anos, a gente ficou, dois anos, aguardando resultados, investigações, botaram um processo mentiroso, um processo calunioso, uma série de mentiras, muitas mentiras, e, ficamos, trabalhando, voltamos para os bancos, mas, ficamos sob suspeita, inclusive, dentro da empresa, dentro do banco, no Banco do Brasil, por exemplo, a partir daí, eu passei a ser encostado, não tinha acesso a nada, em termos de cargo, de comissão, essa coisa toda, até me aposentar, com essa marca, não é? No final, agora, depois, já, na abertura, quando vieram, para a gente ver os arquivos, não é? Aí, eu consegui ver, algumas informações, que eram mandadas para o banco, que eram coisas assim, Edmilson Martins de Oliveira, membro do Partido Comunista, desde 1950, 1950, eu tinha 12 anos, e eu nunca fui do Partido Comunista, respeito muito os companheiros, do Partido Comunista, meus amigos, trabalhamos juntos, nunca fui comunista, delegado dizia, você é comunista, você é não sei o que, você sabe, o Pessinoto, o Roberto Martins, o que é que eles andam fazendo? Eles são meus companheiros bancários, aí, eles, repetiam aqueles palavrões, não é? Filho dessa, filho não sei o que, e nós, a vida, minha vida profissional toda, ficou prejudicada, por causa disso, não é? E, o sindicato ficou sob intervenção, durante sete anos, conseguimos sair daí, voltar ao sindicato, depois, quase oito anos, não é? e, não, nenhum de nós, poderia, ficamos com, 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 direitos sindicais, caçados, a gente não poderia nem passar aqui, na porta do sindicato, não é? Era olhar, seguir, etc., não é? Essas coisas todas, e, isso tudo, trouxe bastante, consequências, graves, não é? Para, colegas, companheiros, para nós mesmos, para a família, traumas, que trouxe isso, para toda a família, enfim, e, mas, é, só para encerrar, é o seguinte, que, tudo isso se passou, não é? E, a gente continuou na luta, não é? Apesar de que a gente continuou na luta, a gente não, não podia, é, fazer, é, um tempo, reuniões, ou, vir aqui para o sindicato, a gente fazia, em nossas casas, particulares, né? E discutia as coisas por lá, e tal, não, quanto, como, aqui, o instrumento da categoria, mas a gente fazia, porque, como diz o poeta, né? A vida, viver é lutar, e, por isso, a gente está lutando até agora, enquanto, a gente tiver vida, a gente vai continuar lutando, e, contribuindo, colaborando com a Comissão da Verdade, para que se resgate a verdadeira história do Brasil, a verdadeira história dos últimos, dos 20 anos da ditadura, não é? É só isso, muito obrigado. 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 Obrigado.